E é só no chá, chateado, se bora meu bem Eu acho que estou gastando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez apaixonado Mas você não percebe Por quê? Enfrenta o história, me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz E olhar teus olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço ou um beijo O rosto para mim era tudo Mas como sempre O amor nos deixa mudo Eu só queria dizer Te quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Eu acho que estou gastando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez apaixonado Mas você não percebe Por quê? Enfrenta o história, me diz qualquer coisa Mas fala comigo Mas você não percebe Beijo... Beijo a teus olhos Beijo a teus olhos tão lindos Se tu me desse ao menos um abraço ou um beijo Me era tudo Mas como sempre O amor nos deixa mudo Queria poder dizer, te quero, te amo Aonde está você, quando eu te chamo Queria poder dizer, te quero, te amo Aonde está você, quando eu te chamo Queria poder dizer, te amo Olha que sou, velho safonero, lá do pé da serra Eu só tenho uma velha safona que ressofre a mim A minha casa já virou tapero e não presta mais Fica esperando e a chuva não cai, a chuva não cai, a chuva não cai Oh meu Deus, como o meu sertão aceita o cartigão Vai morrer no algodão e já não tem mais gado E morrem as crianças de comer também Oh meu Deus, se eu não sei rezar te peço meu perdão Eu só queria que chovesse aqui no meu sertão Para que o homem possa cultivar É assim que a cama é tristeza aqui da minha terra Vai nascendo o algodão e o gado berra E a minha safona rodar É assim que a cama é tristeza aqui da minha terra Vai nascendo o algodão e o gado berra E a minha safona rodar É só no chão choteado Se embora no Olá, aqui sou o velho salponeiro lá do pé da serra Eu só tenho uma velha salpone que ressopro a mim Minha casa já virou, eu só quero e não presta mais Fico esperando e a chuva não caia, a chuva não caia, a chuva não caia Oh meu Deus, como vai ser tão assim, não cartilha Vai morrendo o algodão, já não tem mais gado E morre a criança de fome também Oh meu Deus, se eu não sei rezar, te peço meu perdão Eu só queria que chovesse aqui no meu sertão Para que o homem possa cultivar É assim que acalma a tristeza aqui na minha terra Vai nascendo o algodão e o gado berra E a minha safona volta a tocar É assim que acalma a tristeza aqui na minha terra Vai nascendo o algodão e o gado berra E a minha safona volta a tocar E a minha safona volta a tocar A minha safona volta a tocar Música E top shot No braço de uma morena, Guasimão, um belo dia Mas não me lembro o meu cenário de amor O lampião a seus guarda-roupas campeonais De um amassado de barras de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da campurada eu amei o volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando No sabato dela, em cima da cadeira Aquela minha belazana, ao lado do meu velho Ao foge de caçador Que tentação E a morena me beijando, feita-beira E a lua malandrinha pela praxinha da telha Holografando meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando No sabato dela, em cima da cadeira Aquela minha belazana, ao lado do meu velho Ao foge de caçador Que tentação E a morena me beijando, feita-beira E a lua malandrinha pela praxinha da telha Holografando meu cenário de amor E a lua malandrinha pela praxinha da telha E a lua malandrinha pela praxinha da telha Nos braços de uma morena quase morro pelo dia Mas não me lembra meu cenário de amor O lampião acesa, os guarda-roupos que ganham O amassado de baixo e o batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidada a balançar No cantinho da camurada, um homem e um bolão O cheiro de amor e de perfume pelo cara Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha belazana Ao lado do meu velho É um foge de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feita-feita E a lua malandrinha pela praxinha da telha Holografando meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha belazana Ao lado do meu velho É um foge de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feita-feita E a lua malandrinha pela praxinha da telha Holografando meu cenário de amor E doutor Jorge Olha o balançador Olha o seu vingado Olha que tomou do tempo Quando eu ver pra mim é pouco pra dançar Com meu vizinho numa sala de reboque E doutor tempo Quando eu ver pra mim é pouco pra dançar Com meu vizinho numa sala de reboque E doutor tempo Quando eu ver pra mim é pouco pra dançar Com meu vizinho numa sala de reboque E doutor tempo Quando eu ver pra mim é pouco pra dançar Com meu vizinho numa sala de reboque E com a porra E com a porra ele tá fogando Tá gemendo Vou dançando e vou dizendo Eu sofri pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando Nosso amor vai aumentando Pra que coisa mais melhor E doutor tempo Que doutor tempo Quando eu ver pra mim é pouco pra dançar Com meu vizinho numa sala de reboque E todo tempo quando eu ré pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô E todo tempo quando eu ré pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô E todo tempo quando eu ré pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô E todo tempo quando eu ré pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Sofri com o triste quando o dia amanhece, ai meu Deus se eu pudesse acabar separação Pra nós viver igual a alagação, que suga, nosso amor perde mais suga do que essa que nós dão E todo tempo quando eu ré pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô E todo tempo quando eu ré pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô E todo tempo quando eu ré pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô E todo tempo quando eu ré pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Música 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 Eu fui o rei do baralho, homem de mal intenção, joga cartão bebê cana, era minha inclinação Quando eu sentava no jogo, sentava de pré-venção Música 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 Tava feio da trapeação Um parceiro outro dia Já me chamava atenção De breve eu virava a mesa Me chamavam de ladrão Um outro mais perto gritava Terminico a discussão Botava o janto de novo Vergonha não tinha não Quando amanhece o dia Não me restava o tosão Chegava em casa com sono Já tava outra explosão A mulher pedindo rum O filho pedindo pão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Bom dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai você me acompanhe Para uma apresentação E me levou na igreja Onde reina a devoção Me apresentou para o padre Ele fez a confissão Depois de muitos conceitos Eu chorava de emoção Tomei a ordem sagrada Minha santa comunhão Naquele dia branca Tenho Deus no coração Nunca mais joguei baralho Me livrei da tentação Música 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 Primeiro tudo começa com a vaquera O seu olhar bem dentro do olhar nela E com jeitinho lhe tire para dançar Eu se macio pra ela se aconchegar Segundo papada é roubar avião Suavemente vai pegando a sua mão Terceiro é o cheiro pra sentir o seu perfume Olhe pra outro pra ela sentir ciúme O quarto é brincar do escurinho Seu louco mal Ela se apelziu O que tem que ser bem safadinho Presta atenção agora, seja o mandamento Ela não vai te esquecer um só momento E vira tosse e se diga que ela gostou Na hora gala e chama de meu amor Seve um toque para falar de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar E ser fiel até a morte lhe levar O nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar e o tá sim Deixa ela esperar Olha aqui o dez mandamentos do amor Para conversar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Dez mandamentos do amor Para conversar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Tem que ter carinho, tem que ter zeitinho Tem que ter carinho, tem que ter carinho Tem que ter carinho e o warranty Tem que ter carinho, tem que ter車 do amor Quando o claro do sábado soltando Por detrás das alçanas da serra Abra a porta, se tu gerou da terra O novo leiro aqui tá cantando gal Bota a cena no lombo do gavá E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando a minha vida de garçom Viva apaixonando Por forró, vaquejada e mulher Sou vaquejada Viva apaixonando Por forró, vaquejada e mulher Eu disse sou vaquejada Viva apaixonando Por forró, vaquejada e mulher Sou vaquejada Viva apaixonando Por forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meus forró e as festas de São João São Tatão e São Médio e São José O meu filho, você já sabe qual é Oh, me perdoe, se isso for pecado Sou vaquejada Viva apaixonando Por forró, vaquejada e mulher Sou vaquejada Viva apaixonando Por forró, vaquejada e mulher Eu disse sou vaquejada Viva apaixonando Por forró, vaquejada e mulher Sou vaquejada Viva apaixonando Por forró, vaquejada e mulher Música Não se comode com a minha vida Pra não esquecer da sua A nota você vai lá e corroma Encontra o carregador no mundo da lua É que talento não se compra E pra quem tem é coisa rara Agora aguente aí você vai ter que me engolir Respeite as caras A minha pega 10 segundos Eu sou parada do nosso Duno de Ruei Eu sou arco de churrasco Eu vou pós trovoada Eu vou voltar pra nascer Olha no merço com ninguém Eu meti a mão e com boca E mandou você brincar com o ruim Contra o cara fera com o cara curta É que nessa foi bem quietinha Eu que tô bem mexer com nós Agora aguente aí você vai ter Que me engolir Só descala A minha voz Nossa robótica é minha vida Pra não esquecer da sua Então você vai lá e corroma Encontra o carregador no mundo da lua É que talento não se compra E pra quem tem é coisa rara Agora aguente aí você vai ter que me engolir Respeite as caras A minha pega 10 segundos Eu sou parada do nosso Duno de Ruei Eu sou arco de churrasco Eu vou pós trovoada Que eu vou voltar pra nascer Olha no merço com ninguém Eu meti a mão e com boca E mandou você brincar com o ruim Contra o cara fera com o cara curta É que nessa foi bem quietinha Pra que eu venho mexer com nós Agora aguente aí você vai ter que me engolir Só descala A minha voz E aí Eita forrozão Meu patrão Seu armando É o ombro da cavalgar de rei que manda Aquele abraço meu rei Amanhã é sinal da campina E noite é sinal do meu coração Tanta terra cabe nessa rima Só não cabe a minha solidão Mãinha meu amor Onde é que eu vou Jogar o caminho Olha que a diabo é o lugar Pra iluminar Nosso carinho Eu quero todo teu amor Quero que todo mundo saiba Quero muito pouco Pra toda essa palha Quero ver se não Para continuar A fera que o mundo quer Que o mundo corra Vem rasgando dólar Vai cuspindo malha Queima das estrelas Respirando gás Assim a minha natureza Não é guia da maiz Fazer amor Fazer amor No maraiz Fazer amor A luz No meu sorriso natural Teu amor Viver contigo Sem juiz Viver contigo No jardim dos animais Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra Tanta vim nessa rima Só não cabe a minha solidão Mãe Mãe De haver lugar Pra iluminar O nosso caminho Eu quero todo teu amor Quero que todo mundo saiba Quero muito pouco Pra toda essa palha Quero ver se não Para continuar A fera que o mundo quer Que o mundo corra Vai rasgando dólar Vem cuspindo palha Queima das estrelas Respirando gás Assim a minha natureza Não aguina mais Fazer amor Fazer amor No maraiz Fazer a luz Com teu sorriso É natural Correr atrás Mas o teu amor Tá sem juiz Viver contigo No jardim dos animais Mãe Mãe Eu mandei uma carta pra lembrar Ou nenhum anjo pra me ajudar Ou será que já me esqueceu Por favor, fale agora Eu preciso, eu queria só saber Quantas vezes lhe falei Pra que você não me iludisse assim Eu vou viver sem prajona Por favor, fale agora Eu preciso, eu queria só saber Oh meu grande amor Diga pra mim aonde está isso Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Diga pra mim aonde está isso Oh diga pra mim qual a razão Oh dessa triste solidão Música Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Que sonhei em seu colo E apertava o seu corpo sem cansar Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh diga pra mim aonde está Oh diga pra mim qual a razão Música Oh meu grande amor Oh meu grande amor Música Oh meu grande amor Oh diga pra mim aonde está isso Música Oh diga pra mim qual a razão Música Odessa triste solidão Música 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 Quando olhei a terra ardendo na fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Música Por falta d'água, pede meu gado, morreu de sede e meu alazão Até mesmo a asa branca bateu as asas do sertão Depois eu disse adeus, rosinha, guarda contigo o meu coração Depois eu disse adeus, rosinha, guarda contigo o meu coração Música Espera a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Ou quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação Música Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viu? Meu coração Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viu? Desisto não Música 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 Fortaleza se eu pudesse Se papai do céu me desse um lugar para morar Eu iria com certeza me mudar pra Fortaleza, capital do Ceará Música Eu te amo, Fortaleza, e teu clima é uma beleza E teu povo é boa demais Oh lá, 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 Fortaleza, oh nunca vou te esquecer Oh Fortaleza, que saudade de você Oh Fortaleza, oh nunca vou te esquecer Por você já chorei tanto, vem aí enxugar meu pranto E me leve com você Oh Fortaleza, oh se eu pudesse Se papar de céu me desse Um lugar para morar Eu iria com certeza me mudar pra Fortaleza, capital do Ceará Eu te amo Fortaleza, e teu clima é uma beleza, e teu povo é bom demais Oh Lá 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 Fortaleza, que saudades de você Oh Fortaleza, oh louca vou te esquecer Por você já chorei tanto, vem aí enxugar meu pranto E me leve com você E o patrão Zé do Duca, é o homem daquele abraço E essa vai pra você meu rei, se embora mesmo Quem ama mulher casada, é sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma que mora aqui no meu peito Tentei esquecer dela, mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Eu sou amarrado nela, e ela também é assim Os olhos dela me dizem que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher, se seu marido souber Pode ser terá meu fim O nosso amor cresceu muito, já está enraizado Não posso abrir a boca, não posso ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abrir a boca e dizer Eu estou apaixonado O seu jeito de menina Frágil, negosa e sensata Bem vestida é minha dama Sem roupa é minha gata Seu olhar me esquenta Seu cheiro me alimenta Sua ausência me mata Não admito os conselhos Que venha de onde vier Dizendo que ela é casada É pra eu por ir outra mulher Eu amo ela somente E o coraçãozinho da gente É quem sabe o que quer Eu farei tudo na vida Para o nosso amor não morrer Enflita até o pai dela Se tiver que ser assim De tudo serei capaz Só não me acostumo mais Com ela longe de mim Admiro seu marido Homem de cabeça fria Tem noites que eu passo noite Tem dias que eu passo dia Com ela na minha asa Depois vou deixar em casa E o dojo não me desconfia Se eu fosse casado Com uma mulher daquela Eu não netava a mim mesmo Pra viver cuidando dela Chamava de bebezão Só lhe vivia passando a mão Nem mosca sentava nela Mas como ela é casada Eu não quero ter lá não posso A Ciel envia o vaso Ou largaça aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o céu também era nosso Tem dias que tenho vontade De dizer o nome dela Declarar publicamente Chegando, mordendo ela Os trinta dias do mês Depois vou dizer a vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês Depois vou dizer a vocês Minha mulher é aquela Música 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 Foi numa festa de gado Eu vi essa cena bela Uma nuvia famosa Escapou pela cancela O doutor de seu vaqueiro Monte logo em sua cela Bote o cavalo na pista Segurei no rabo dela Segurei no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Segurei no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Quanto farral é gostoso Fui falar com Isabela Uma morena famosa Maquiatras de novela Pra não perder Pra não perder pouca dor Fiquei agarrado nela Pra não perder pouca Segurei no rabo dela Segurei no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Minha nuvem amarela Segurei no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Simbora, meu filho Minha nuvem amarela E o Tocatoma do mandou Mandou Dançar na ponta do pé O Tocatoma do mandou Mandar Na ponta do dança O Tocatoma do mandou Dançar na ponta do pé O Tocatoma do mandou Mandar Dançar na ponta do dança Eu já tô sem som de jeito Já tô sem macho ré Já tô sem que mulher é massa Já tô sem que mulher é mulher De todo jeito é gostoso Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou, dança na ponta do pé O tocador mandou, manda, dança na ponta dança O tocador mandou, dança na ponta do pé O tocador mandou, manda, dança na ponta dança Eu já toquei todo junto, já toquei macho ré Já toquei até cunheiro, já toquei até mulher E o tocador mandou, dança na ponta do pé O tocador mandou, manda, dança na ponta do pé Eu já toquei até cunheiro, já toquei um piste pé Já toquei até cunheiro, já toquei um chumé E todo jeito é gostoso, dança na ponta do pé O tocador mandou, manda, dança na ponta do pé O tocador mandou, manda, dança na ponta do pé O tocador mandou, manda, dança na ponta do pé O tocador mandou, manda, dança na ponta do pé Me adotou nessa festa com amor Poxa, foi meu vinho Olha por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Eu não sei por que eu vou te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Ou será que você já tem alguém Enquanto eu sofro por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não asma ninguém Olha, cuidado E o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de um alguém que não te quer Quem vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim Vai na valoa quem te quer Música Olha por que viver chorando por você Quem tu nem ao menos quer me ver Eu não sei por que eu vou te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Ou será que você já tem alguém Ou será que você já tem alguém Enquanto eu sofro por você também Ou será que você já tem alguém Ou será que você já tem alguém Olha, cuidado Olha, cuidado Meu mundo dá muitas voltas E quem sabe você já tem alguém E quem sabe você gosta de um alguém que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim Vai na valoa quem te quer E quem sabe você já tem alguém Essa menina só vive me provocando Com o exubigo de fora Vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Essa menina só vive me provocando Com o exubigo de fora Vai acabar me matando Vizinho da minha casa Tem uma moça morando A rua inteira para Quando ela vai passando Usa calça, são tropeças E só anda E só anda rebalando Com o exubigo de fora E vai acabar me matando Com o exubigo de fora E vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com o exubigo de fora Vai acabar me matando Ela sempre me provocando Ela sempre me provocando Ela sempre me provoca Na hora que vai passando Se encontra com o namorado Já começa se beijando Percebe que eu já tô vendo A blusa vai levantando Com o exubigo de fora Vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com o exubigo de fora Vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com o exubigo de fora Vai acabar me matando Em vossa casa dela Todo mundo vai morando Na sua rua rebolando É pra eu ficar olhando É pra eu ficar olhando Usa calça só tropeza E só anda rebalando Com o exubigo de fora Vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com o exubigo de fora Vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com o exubigo de fora Vai acabar me matando Com o exubigo de fora 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 Olha, escorro, vou soar no meio-dia A sopiana melodia Eu tento saciar Com o gole da capaça Passa a sede, mas não passa O jejum, o jejum O sol Esquita a minha cabeça De Espanha não se esqueça Também de esquentar Com seus beijos minha vida E o seu beijo na comida Que sobrou do jantar Olha, João Acabou-se a farinha O querosim da cozinha O feijão, o bubu e já deu Olha que pai Traz o vestido Eu quero ficar bonita Bonita que nem um adeus E é só recordando as antigas Se borrando nas dos teclados Olha, escorro Olha, escorro, vou soar no meio-dia A sopiana melodia Eu tento saciar Com o gole da capaça Passa a sede, mas não passa O jejum, o jejum O jejum, o jejum O jejum, o jejum O jejum, o jejum, o jejum As igrejas, o jejum E o seu beijo na comida Que sobrou do jantar Olha, João Acabou-se a farinha O carozinho da cozinha, o feijão, o burro e já deu Olha que país, traz o vestido de chita Eu quero ficar bonita, bonita que nem uma deus Olha que tenha paciência minha gente Pois eu sei que há enchente, o culpado não fui eu É da vaqueja da popa, do bar para o maté Vou na balada, eu sou o cara, na cabeça cruel Vou escorrer de fluir, o bolso cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do vaqueiro Olha, mandei levar meu carro, regulei meu paredão Separei meus cavalos, quarto de milalazão Botei a minha cela, estourado no xigão E a celeste cavalo lá em cima do rebão A competentei a bebida, convidei a mulherada Eu não fiz de semana, vou cair na vaquejada É da vaquejada, popa, do bar para o maté Vou na balada, eu sou o cara, na cabeça cruel Vou escorrer de fluir, o bolso cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do vaqueiro É da vaquejada, popa, do bar para o maté Vou na balada, eu sou o cara, na cama é só cruel Vou escorrer de fluir, o bolso cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do vaqueiro Olha, mandei levar meu carro, regulei meu paredão Separei meus cavalos, quarto de milalazão Botei a minha cela, estourado no xigão E a celeste cavalo lá em cima do rebão A competentei a bebida, convidei a mulherada Eu não fiz de semana, vou cair na vaquejada É da vaquejada, popa, do bar para o maté Vou na balada, eu sou o cara, na cabeça cruel Um uísque, um red bull e o bolso cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do vaqueiro É da vaquejada, popa, do bar para o maté Vou na balada, eu sou o cara, na cabeça cruel Um uísque, um red bull e o bolso cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do vaqueiro Eu sou o engano Um uísque, um red bull e o bolso cheio de dinheiro Um uísque, um red bull e o bolso cheio de dinheiro Ela pensou que ia me enganar Ariade santa, recaltado lá Mas se deu mal, comigo não colou A escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um momento esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Olha aqui, amanheceu, pode ir embora Já tem um momento esperando lá fora Foi um prazer, mas já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Ariade santa, recaltado lá Mas se deu mal, comigo não colou A escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Olha aqui, amanheceu, pode ir embora Já tem um momento esperando lá fora Foi um prazer, mas já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Eu disse, amanheceu, pode ir embora Já tem um momento esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Parece alguém aqui Sim, bora, peça Oi, tudo bem? Tá com a tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos teus sonhos Será que eu sou sei? Tava morrendo de saudade Mas logo a gente volta pra realidade E nós estamos juntos Sabem o que gosta e sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui, ninguém de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Vi que o seu perfume é tão bom E esse sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei tudo Deve estar me estranhando Eu não te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Meu patrão de Jânio Romano Aquele abraço Bora, Valdemar Oliveira Bora, Roberto Silva Isso é ao vivo Pra galera curtir Sim, bora Oi, tudo bem? Há algum tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos teus sonhos Será que eu sou sei? Tava morrendo de saudade Mas logo a gente volta pra realidade E não estamos juntos Saber o que gosta e sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém ali de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Vi que seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Eu te reparei tudo Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Esse é ao vivo Esse é ao vivo Esse é ao vivo Eu já te perdi uma vez 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 Coleja! Eu já te perdi uma vez Eu já te perdi uma vez Eu já te perdi uma vez Naakovia? Eu já me perdi uma coisa Eu já te perdi um Música 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 Música